Eu acho que é giro, eu acho que é uma coisa engraçada, faz-nos lembrar do que é importante na vida, que é a alegria, é viver a vida com cor, com alegria, todos a darem-se uns com os outros, pessoas não se conhecem, tudo no fundo a comungar num espírito positivo, eu acho que a vida é isto, principalmente nestes tempos, eu acho que isto é focar naquilo que é importante. A organização falava-me em que pelo menos 14 mil pessoas aderiram aqui ao Color Run em Cascais e estavam muito satisfeitos pela participação e as pessoas estavam satisfeitíssimas, estavam felicíssimas, portanto que eles estão a divertir, não tenho dúvidas nenhumas, pela cor dá para ver que eles estão muito coloridos, portanto eu diria que é não só a corrida mais divertida, como a corrida mais divertida que pode ter existido aqui em Cascais. Este tipo de acontecimentos cada vez atrai mais gente ao Conselho, não só de fora de Cascais, de Portugal, mas também do estrangeiro e nesse sentido é sempre um fator de promoção do Conselho, é depois ver as imagens que saem destes eventos e correm o mundo inteiro e por isso para nós é um fator que se tem provado que está certo, que está correto e que tem tido excelentes resultados. é evidentemente fantástico, é evidentemente muito fixe. Muito cor-de-rosa, Color Run! Muito fixe, muito fixe, muito fixe. É a primeira, é a primeira, muito fixe, mas é para repetir, é para repetir. Parece muito divertido, e eu vi muitas fotos sobre isso e parece que é um momento muito bom. Vocês têm aqui um município fantástico, as pessoas aderiram. Temos aqui cerca de 14 mil pessoas e acima de tudo temos 14 mil pessoas felizes e divertidas, como vocês repararam. Estamos super contentes, esperemos que vocês também aqui estejam contentes porque isto foi um grande dia. E toda a gente é feliz!